Olá estudantes do Anuano, nesse vídeo vamos falar sobre o consumo e a produção de lixo no Brasil. Bem, você já ouviu falar em política nacional de resíduos sólidos? Como é a coleta e o destino do lixo produzido? E será que é a grande desperdício de alimentos no nosso país? Então nós vamos aprender aqui como acontece essa produção de lixo no país como um todo e quanto de alimento é desperdiçado no país. Você sabia que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico? São 11.355.220 toneladas de plástico por ano e apenas 1,28 é destinado à reciclagem. Então, o Brasil é um dos países que mais produz plástico do mundo, ao mesmo tempo que é um dos que menos recicla o plástico. É importante lembrar que qual é a real necessidade de se usar tanto plástico? Existem hoje em algumas universidades pesquisas para substituir o plástico por outros elementos, como por exemplo fibras vegetais, mas ainda é muito pouco ou pequeno o avanço nesse quesito. De onde vem todo esse plástico? Consumo exagerado, falta de alternativas para substituir plásticos e descartáveis, falta de conscientização da população, falta de políticas públicas que incentivem a reciclagem e o reuso e a ineficiência da coleta seletiva. Infelizmente, quando o material vai parar no lixo junto com o material orgânico, esse plástico não vai ser reaproveitado. Sai muito caro para as empresas que reaproveitam esse material se forem ter que relavar e aí a gente entra em outro problema. O uso de água limpa para lavar o lixo. Então, muito desse plástico acaba sendo simplesmente desperdiçado. Quando nós falamos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só em 2010 é que foi ter uma política para o destino correto do lixo no Brasil. Ela é uma lei, no caso a Lei 12.305 do ano de 2010, que organiza de forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. Então, é só a partir de 2010 que as empresas no Brasil têm a obrigação de falar aonde vai parar o lixo que elas produzem ou de reaproveitar esse material que elas produzem. Existe no Brasil a logística de reserva, que são ações e procedimentos por meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou ainda outra destinação ambientalmente adequada. Basicamente, a ideia da logística de reserva, você vai ter fornecedores mandando para fábricas, para os atacadistas e varejistas, consumidor, o consumidor separa o lixo, a prefeitura faz a coleta seletiva, vai parar lá em cooperativas de catadores, depois esse material é transportado para uma indústria de reciclagem que vai gerar matéria-prima e voltar a um ciclo dessa forma, desperdiçando cada vez menos. Bem, um exemplo que nós podemos dar disso são os pneus que podem ser reutilizados para fazer, inclusive, asfalto ou óleo automotivo, que quando filtrado pode ser reutilizado. No Brasil, a coleta de lixo, ela acaba acontecendo com apenas 8% das cidades brasileiras, das 188 toneladas de resíduos sólidos gerados por dia, apenas 12% desse material é reciclado. Bem, no Brasil, 63% dos brasileiros não tem uma alimentação, aliás, mantém uma alimentação adequada, então uma grande parcela da população ainda carece de alimento e ainda assim é um país que desperdiça muito alimento. Nesse vídeo nós falamos sobre a produção do lixo no país, eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.